Se o pensamento não tiver a capacidade de se deixar contaminar por questões que vêm completamente fora, questões que vêm às vezes de outros contextos, de outros mundos, então isso não é um pensamento vivo, um pensamento é algo que é orgânico, que está disponível para ser confrontado, para ser estimulado. Uma pessoa, por exemplo, até pode ser especialista sobre o Egito e saber tudo sobre o Egito, mas se não for ao Egito e de repente chegar lá e até for confrontado com sabores e cheiros e pode ser o grande especialista do Egito, mas se não foi até lá e não percebeu que aquilo até tem um conjunto de barracas ao lado das pirâmides, as cores e tudo, acho que não vai saber nada sobre o Egito, ou melhor, é uma sabedoria morta, é um pensamento morto. Catarina Pomba Nabais, investigadora do Departamento de História e Filosofia das Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Carne esperta. Eu sou o Bis, jornalista do Mundo das Máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Como define a inteligência? Para começar por definir a inteligência, acho interessante ir pelo menos começar pela etimologia da palavra, acho sempre interessante voltarmos à etimologia, não é? E vem do latim intos, que é entre, e legere, que é escolher. E portanto, já se vê aqui uma ideia de inteligência como essa capacidade de saber escolher entre opções. Portanto, acho interessante já pela própria etimologia, que já mostra essa habilidade de não só captar informação, mas também depois perceber qual é que é, pronto escolher, não é? Está aqui uma questão de absorção da informação. E claro, há a definição geral, como capacidade de resolver problemas, por exemplo, não é? O pensamento abstrato, criar algo de novo, por exemplo, a capacidade de criação de novo, também é uma definição de inteligência. Compreender o mundo, representar o mundo, assimilar a informação, usá-la, aplicá-la adequadamente. A capacidade também de compreender e de contextualizar a informação, eu acho que isto é que é muito importante, a ideia de contextualização da informação. Não é só adquirir informação, mas é sobretudo modelá-la, aplicá-la, saber contextualizá-la e aplicá-la adequadamente. Também não posso deixar de falar da psicologia, porque então a psicologia dá em variedíssimas, há até uma teoria das múltiplas inteligências, precisamente, em que quase que há uma sistematização entre a inteligência lógica ou matemática, que é uma habilidade indutiva e dedutiva, a inteligência linguística, que é precisamente a articulação de argumentos, uma lógica discursiva, a capacidade de expressar ideias com clareza, inteligência visual e espacial, que é a capacidade de conseguir projetar mentalmente um objeto de três dimensões e também ter uma capacidade de compreender o espaço, não é? Uma capacidade corporal e sinestésica, que é a coordenação motora, habilidade manual, uma inteligência musical, a questão também de compreender e identificar sons, timbres, tons, ritmos, todos os elementos sonoros, Uma inteligência social, que também há quem chame interpessoal, a capacidade também de empatia, de compreender o outro e de pôr-se no lugar do outro, ou então também há quem também chame também uma inteligência emocional intrapessoal, no sentido quase aquele do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é uma capacidade, conhecer-se a si próprio, não é? Conseguir interpretar as suas posturações, os seus limites, os seus… tudo isto é também uma inteligência, não é? Quem não tenha. Por fim, há também quem ainda fala de uma inteligência naturalista, que é a possibilidade de compreender a natureza e os seus elementos e as suas necessidades. Mas isto são tudo definições, digamos, da psicologia. Na filosofia este tema também foi muito trabalhado e basicamente há um conjunto de faculdades que estão associadas à inteligência, como a razão, o entendimento, a memória, a imaginação, a sensibilidade. Só que eu gostava de chamar a atenção para uma teoria que não é… na filosofia, posso até dizer que é o meu herói na filosofia, que é o filósofo francês, que é o Gilles de Lanz, que é aquilo que eu mais trabalho, e que tem uma teoria que não só é uma teoria não psicologista, como ainda para mais é uma teoria não humanista. Ou seja, não coloca o homem no centro da equação, porque quando falamos de inteligência realmente somos tendencialmente aristotélicos, na ideia de que o Aristóteles é que diz o homem que é aquele animal racional, que põe o homem como o centro da equação quando se fala de inteligência, e o de Lanz vem precisamente propor uma tese, uma teoria sobre a inteligência, sobre o pensamento, anti-humanista, nesse sentido. Portanto, uma teoria que não está focada no humano, mas pelo contrário na natureza, e numa ideia de transversalidade entre todos os seus elementos, dos mais embrionários, dos mais elementares, até aos mais complexos. E então ele vem propor um conceito que eu acho fantástico para esta questão, que é a questão do microcérebro. E esse microcérebro, no fundo, é uma espécie de sistema nervoso, ele fala mesmo do sistema nervoso como um conjunto de microprecessões que estão presentes em toda a natureza. Desde, ele até diz mesmo que estão presentes até mesmo nas rochas, no processo de sedimentação, que é um processo de sensação também, uma microprecessão da sedimentação, até às plantas, por exemplo, na polonização, aos animais ou ao homem. Há esta ideia de inteligência quase como um vitalismo imanente na natureza, há uma força de inteligência, há uma inteligência própria da natureza que está em todo lado e é transversal ao homem, como é aos animais, como é às plantas, e, portanto, é uma inteligência que permite pensar essa indistinção entre o homem e o animal, precisamente pela questão da inteligência, não é? Ao contrário do Aristóteles. Portanto, e ele também vai sugerir, a partir deste conceito de microcérebro, ele vai sugerir um pensamento como risoma. Nós estamos habituados a pensar que o risoma, que o pensamento é uma árvore, constrói-se, cá está, que a inteligência também se constrói assim e o pensamento também, com deduções, que se vai construindo com acumulação, vai-se sendo como uma árvore, não é? Há um tronco central de onde depois podemos tirar as suas ramificações e, portanto, deduzimos, inferimos, tudo vem de um tronco fundamental, que é o da árvore, da raiz. Ora, o Delance vai dizer, não há nada de raiz, não há nada de árvores, isto é tudo subterrâneo, nós estamos no mundo dos risomas e, portanto, a inteligência e o pensamento faz-se não por lógicas de oposição e lógicas estritas do pensamento, mas, pelo contrário, lógicas de interseção, lógicas de captura, lógicas de heterogéneas, de transbordamento, às vezes lógicas sem lógica, ou, para resumir, uma lógica do acaso, do encontro, da conexão, da intensidade e do acaso. E, portanto, até gostaria só de citar esta frase que ele tem de um dos seus últimos livros, em que diz, é o cérebro que pensa e não o homem. O homem é só uma cristalização cerebral. Eu acho que isto é geríssimo e deixa muito a pensar, precisamente, neste tema sobre o que é que é a inteligência, não é? E até, quem sabe, a máquina, até fico feliz por ver esta definição. Portanto, isto foi o que o Douglas escreveu em 91, no seu livro O que é a Filosofia. E, realmente, isto permite-nos ter uma nova experiência dessa ideia, deste conceito de inteligência, da ideia de pensamento, já não com uma racionalidade exclusiva do homem, mas com uma conexão rizumática com o mundo, com uma vida não orgânica, até, e um vitalismo imanente à natureza. E eu, pronto, sugeria esta definição como uma espécie de provocação, também, para deixarmos as nossas inteligências funcionarem. Não é teológica, não é teológica, é mais naturalista. No entanto, o de Luz também tem uma... Há quem tenha, até mesmo, uns quantos projetos mais esotéricos, que gosta muito de Luz também, porque ele também tem umas ligações com a ideia de cosmos. Mas não tem nada a ver com Deus, nem tem nada... Tem a ver com esta ideia de uma força da natureza, uma inteligência própria da natureza, mas ao nível quase mecânico. Eu diria mais um modelo, um paradigma, que seria o da colaboração. Acho que todas as pessoas que percebem que é que o modelo da colaboração, do coletivo, do comum, da partilha, não digo isto em termos éticos ou em termos moralistas, mas acho mesmo que é um modelo mais... Até digo isto quase cientificamente, não tanto contra o Darwin, mas quer dizer... Mas sim, mas realmente acho que o modelo da colaboração é um modelo mais inteligente do funcionamento. Sempre que colaboramos em equipa e em prol de todos, acho que todos temos a ganhar com isso. E portanto acho que é um avanço de inteligência muito grande. E já agora o contrário de inteligência seria o modelo individualista. Acho que é um modelo que só leva à destruição e ao isolamento, à tristeza. Acho que as pessoas podem até ser os melhores, mas acabam de ficar... Se forem os melhores só por uma questão de individualismo, de afirmação do seu ego, acho que acabam por ficar reduzidos a muito pouco e em último caso dá guerras, não é? É autodestrutivo. Tudo que é autodestrutivo para mim não é inteligente. Para mim o que é inteligente é precisamente a ideia de coletivo e de partilha dos saberes, partilha das experiências, partilha tudo o que for partilhar, partilha do sensível, colaborar sempre em prol do coletivo, não em prol do si próprio. É quase, olha, é quase como uma ideia de telos, não é? Do finalidade, quer dizer, finalidade última. Se é apenas para o seu próprio prazer ou o seu próprio... Prazer não diria, não tinha aqui o prazer, mas se a nossa ação for apenas com o proveito para mim mesmo e não favorecer outros, eu acho que não é inteligente. É tal coisa, por mais até fantástico e até pode ter progredido no conhecimento, sei lá, aliás, por exemplo, mesmo a ciência, a ciência nunca é sozinha, mesmo que haja um teorema com o nome de uma pessoa, não é? Como há tantos. Nunca é sozinha, a ciência nunca se faz sozinha. Há sempre um ancestral imenso, um monumento imenso de conhecimento que foi feito por milhares de pessoas, portanto, e hoje em dia a ciência também não... E aliás, não é só hoje em dia, nunca a ciência se fez sozinha. Claro que temos aquela ideia da Marie Curie, por exemplo, lá na sua casa, no seu anexo, a fazer as suas descobertas, mas quer dizer, o que é que é a ciência se não é um coletivo que está por trás, seja na ideia da academia, seja na ideia de academias científicas, seja na ideia de sociedades científicas, seja na ideia de até o próprio conhecimento, como passagem de conhecimento, não é? Portanto, nunca se está sozinho, nunca se parte do zero. E é muito bom quando há reconhecimento de tudo o que está para trás. Não digo isto no sentido da humildade, não digo isto no sentido da moralidade, mas digo isto mesmo até como exaltação da ideia de coletivo. E quando nos pomos no ponto de vista do coletivo e em prol do coletivo e reconhecendo esse coletivo que há em todo o conhecimento, que há em toda a inteligência, acho que só temos a ganhar. Acho que isso vai nos permitir sermos muito mais felizes, estarmos muito mais em contato com o sentido da vida primordial e, portanto, isso é mais inteligente do que estarmos isolados no nosso egocentrismo e na nossa competição uns com os outros. Pois, eu acho que não. Eu acho que o mundo está cada vez mais complexo e cada vez mais são precisas precisamente a comunicação entre várias disciplinas e várias sabedorias, vários know-hows, não é? Vários know-hows e, portanto, acho que a máxima... Eu percebo esse ponto de vista da especialização, mas a especialização é um dead-end. A especialização é algo que é profundamente necessário, sem dúvida, mas se não tiver um momento de fazer uma espécie de zoom out, não é? A especialização é um zoom in, cada vez mais profundo. Se não se fizer um pouco o zoom out e tiver um pouco, digamos que, vir ao de cima, respirar um pouco outros saberes, dar um contexto até à própria especialização, porque a especialização pode conduzir a um afunilamento da inteligência e do pensamento. Quer dizer, se nós formos altamente especialistas de uma coisa, mas não soubemos contextualizá-la no mundo, se não soubemos contextualizar perante outras ciências, se não soubemos contextualizar até mesmo outras aplicações, para que é que isso serve? Quer dizer, eu acho que... Mas eu sou uma apologista da interdisciplinaridade, eu sou uma apologista dos cruzamentos, dos rizomas e das interseções, acho que temos todos a ganhar, por exemplo, até mesmo na experiência do ensino, por exemplo, quando estamos a ensinar alguma coisa, de repente vem-me uma pergunta que às vezes até pode ser uma... que nos pode parecer uma idiotice. E de repente essa idiotice faz-nos pensar. Estou a dar um exemplo agora muito básico, mas para mostrar como, se o pensamento não tiver a capacidade de se deixar contaminar por questões que vêm completamente fora, questões que vêm às vezes de outros contextos, de outros mundos, então isso não é um pensamento vivo, um pensamento é algo que é orgânico, que está disponível para ser confrontado, para ser estimulado, até o próprio estímulo. Nós só nos estimulamos, também se vimos coisas diferentes, não é? Olha, por exemplo, imagina, eu acho que essa pergunta faz-me, estou agora a pensar o seguinte, uma pessoa, por exemplo, até pode ser especialista sobre o Egito e saber tudo sobre o Egito, mas se não for ao Egito, se não viajar, se não pegar no avião e for até ao Egito, e de repente chegar lá e até foi confrontado com sabores e cheiros e experiências que não estão nos livros, ou seja, pode ser o grande especialista do Egito, mas se não foi até lá e não percebeu que aquilo até tem um conjunto de barracas ao lado das pirâmides e os cheiros e as texturas e as cores e tudo, acho que não vai saber nada sobre o Egito, ou melhor, é uma sabedoria morta, é um pensamento morto. O que é o CEP Lab? Então, o CEP Lab, que no fundo são as iniciais de Science, Art and Philosophy Laboratory, CEP Lab, foi um projeto que eu criei no Centro de Filosofia das Ciências em 2014 e que parte precisamente desta ideia deste filósofo que eu falei, do Gil de Luz, porque o Gil de Luz tem, além desta ideia que ele tem, desta concepção do pensamento, ele também tem uma concepção muito original sobre a questão da filosofia, da ciência e da arte, ou seja, que a ciência e a arte são criativas, digamos que é um ponto assente, mas o de Luz vem dizer, atenção, a filosofia também é criativa. Portanto, filosofia, ciência e arte são três formas criativas de pensamento, todas diferentes, mas todas com a mesma, digamos, matéria criativa, todas, são três formas criativas. E, portanto, partindo deste pressuposto, e porque eu também trabalho, já desde 2007, integrei-me no Centro de Filosofia das Ciências, onde integrei precisamente a área, um grupo de trabalho sobre ciência e arte, ao trabalhar ciência e arte, apercebi-me que estava demasiado, o mundo da ciência e arte estava precisamente cristalizado nessa dupla, ciência e arte. E eu senti que muitos dos problemas que se põem na ciência e arte são problemas filosóficos, e, portanto, acho que criei, então, essa ideia de, em vez de pensar ciência e arte como essa dupla, introduzir o terceiro elemento, que era da filosofia, assumi-lo, e trazer, cá está, mais uma vez, não tanto a especialização, mas a confluência, a interdisciplinaridade assumida, e, portanto, falar de ciência e arte com filosofia, e daí, então, esse CEPLEB, que, no fundo, é, então, uma estrutura que pretende estimular, promover essa interdisciplinaridade, portanto, convocar cientistas, artistas, pessoas da filosofia, filósofos, vamos chamar-lhes, sempre esta relutância entre chamar filósofos, para trabalhar em conjunto, para pensar em conjunto, questões como, por exemplo, os processos criativos, pensar até mesmo o que é que é isso, a filosofia, a ciência, o que é que é arte, e temos organizado um conjunto de atividades, desde seminários, workshops, já organizámos, sei lá, summer schools, temos também um programa de entrevistas, temos feito algumas publicações, pronto, é um, no fundo, é um projeto onde tem uma equipa que trabalha comigo, e é uma linha de investigação que tem sido, tem existido desde então. No que diferem artistas e cientistas? Sim, é verdade, é verdade que, bom, é o clássico método científico, não é? Os cientistas têm o, respondem muito melhor ao método científico. Da minha experiência, realmente eu percebo que são pessoas muito mais organizadas, muito mais, com, mas isto também pode ser visto como um clichê, não é? Porque também já tenho visto artistas altamente desorganizados, mas, como sabe, também eu trabalho muito com artistas, não é? Também sou curadora e tenho uma galeria, e realmente é assim, por exemplo, já tenho organizado reuniões com cientistas e reuniões com artistas. Confesso que as dos cientistas correm sempre maravilhosamente, conseguimos vir desde os, o ponto, o ponto primeiro de informação, a ordem de trabalho, etc, aquilo segue tudo ali, a ordem de trabalho está para esta necessidade e tudo funciona rigorosamente, com os artistas é muito caótico, realmente, mas, mas, quer dizer, mas isto ao mesmo tempo também é um pouco um clichê, eu também não queria estar a catalogar, acho que também há, aliás, é esta a minha tentativa também no CEPLEB, é descobrir também um pouco do caos que pode acontecer num pensamento científico e também descobrir ordem no pensamento artístico, portanto, acho que eu não gostaria tanto de fazer estas fronteiras entre artistas e cientistas, mas sim, elas geralmente existem. Qual a importância do corpo? Pois, realmente, eu acho que o corpo para já tem uma inteligência própria e acho que o corpo é uma espécie de dispositivo da inteligência, aliás, por acaso, uma vez, fiz uma exposição, já foi há alguns anos, em 2017, que é no Mood, e dei o título O Mais Profundo é a PEL, precisamente por essa ideia de que a PEL é o primeiro, digamos, o primeiro sensor que nos dá a experiência, que nos dá a experiência não só do mundo, como exterior ao corpo, como também do próprio limpo, e, portanto, e ao dar-nos a experiência do mundo, ao mesmo tempo dá-nos a experiência da fronteira que nós somos com esse mundo, não é? A PEL como essa membrana entre o interior e o exterior. Nós vemos isso, por exemplo, na questão básica dos bebés, quer dizer, o corpo, torna-se autónomo, autonomiza-se pela própria experiência, antes mesmo de haver um pensamento abstrato, não é? O bebê não está a pensar em matemática, nem em filosofia, e aprende a andar, aprende a comer, aprende a tanta coisa, aquela tanta coisa, não é? Tanta coisa, pegada nas coisas, E todo o corpo do bebê é quase como uma esponja de sensações do mundo e de experiências, e, portanto, ele vai adquirindo precisamente inteligência pelo toque, hoje sabe-se a importância que é, até para um tema bastante relevante, que é a questão da saúde mental, quantos adultos não têm problemas mentais, muitas vezes, porque em crianças as mães ou os pais não cuidavam deles, não os acarinhavam exatamente o afeto, o toque, o próprio toque, a atenção, os beijinhos, todos aqueles carinhos, tudo isso é tão importante, a contacto com a água, ou seja, o corpo nos seus contactos, em todos os seus momentos, é todo ele fonte de inteligência, fonte de experiência, fonte de conhecimento. A experiência subjetiva da sua própria inteligência Um dos sintomas que eu tenho quando estou, por exemplo, a escrever, assim, ou a ler muito, ou a escutar as temporadas em que a pessoa está uma noitada, é vontade de açúcar. Realmente, sinto uma necessidade enorme de comer um chocolate. Portanto, eu acho que, diria que, na minha experiência, não é, do meu trabalho, é o chocolate, o meu grande aliado da inteligência, porque sinto mesmo uma carência de açúcar, especialmente de chocolate. O que é que no seu trabalho mais dificilmente será feito por uma máquina? Eu, já agora, digo isto, que era, eu antes de seguir filosofia não sabia se ia seguir teatro, se ia ser cantora, porque estava toda ligada às artes, e lembro muito bem dos meus pais me dizerem para ir para a filosofia, porque a filosofia dava para tudo, que eu achei aquilo fabuloso, achei aquilo fabuloso, a filosofia dava para tudo. E, realmente, tenho-me percebido que a filosofia é uma caixa de ferramentas, portanto, se eu der algum conselho a alguém, é, olha, se tiverem decidos vão para a filosofia. Claro que sigam o que quiserem, não é? Mas filosofia realmente dá para tudo. Ainda há dias vi um documentário precisamente sobre um robô, que agora esqueci-me do nome dele, um robô num hospital inglês que ajuda a detectar doenças, aquelas doenças raras. Portanto, os médicos já não têm a capacidade de ler tudo o que vai saindo sobre as doenças raras, portanto, é impossível hoje em dia para um médico estar atualizadíssimo, saber tudo o que tem saído de artigos e estar sempre na ponta da informação. E, portanto, a máquina, o robô, permite aos médicos, sempre tem um auxílio para os médicos, porque ela lê tudo, analisa todos os dados que saem nos artigos e, portanto, tem uma base de dados exponencial, muito maior do que qualquer humano e, portanto, consegue detectar mais facilmente as doenças raras. É um grande auxílio e pode vir a ter um papel fundamental. Bem, nas artes, o elemento da singularidade, o elemento precisamente da especificidade do artista é isso que faz, não é? A arte é a singularidade da obra da arte que reflete o ponto de vista único e excepcional de uma pessoa. Portanto, eu acho que é impossível uma máquina substituir os artistas. Na filosofia, também acho que é um bocado complicado uma vez que a filosofia precisamente também tem este lado criativo e também tem este lado de ponto de vista único cada filósofo traz um ponto de vista singular para a história da filosofia. Portanto, também a máquina também acho que está aqui um bocadinho limitada. Qual o futuro da filosofia da ciência? Já está tudo descoberto? Uma coisa é a história da ciência que faz exatamente história da ciência outra coisa é a filosofia da ciência ou seja, é uma área que pensa e que vai crescendo claro que a história também vai crescendo mas por uma questão de cumulativa não é? Mais dados históricos mais elementos históricos e claro a história também é a interpretação a história é uma ciência humana há factos históricos mas depois há a interpretação dos factos históricos portanto a história não é uma ciência exata não é? Mas a filosofia não é de todo também uma ciência exata é uma a filosofia é pensamento é pensamento crítico é pensamento de análise é pensamento que joga com vários pontos de vista portanto vai-se sempre exponencialmente crescendo também sou suspeita não é? Eu faço filosofia se eu não acreditasse na filosofia parece aqueles aqueles anúncios se eu não acreditar na filosofia quem acreditará? Mas não é? Também sou suspeita mas eu acredito profundamente na filosofia porque a filosofia digamos neste assim num panorama assim do fim do mundo quer dizer a filosofia não vou dizer que é aquilo que nos pode salvar mas quer dizer a filosofia é a arte do pensamento quer dizer se nós perdermos a capacidade de termos um pensamento crítico quer dizer o que é que nos resta e agora estou aqui a pensar até num filósofo que também é psiquiatra e que trabalhou muito também com o Gil de Luz que é o Félix Gattari e que tem um livro que eu adoro que é As Três Ecologias e precisamente tem uma visão que eu acho fundamental e que acho que tem muito interesse para os dias de hoje que é pensarmos a questão até da saúde mental e da existência da existência no mundo como essas três ecologias ou seja ecologia da mente ecologia social e ecologia ambiental normalmente falamos de ecologia pensamos sempre no ambiente e ele vem-nos falar da importância de uma ecologia social de interação cá está uma inteligência reportando aqui para este contexto uma ideia de inteligência com a natureza uma inteligência social e uma inteligência depois também pessoal o que me recomenda para perceber melhor os humanos talvez deixasse um dos meus livros preferidos de sempre que ainda por cima pode-se ler numa tarde super pequenino numa tarde não numa hora que é o Bartleby do Melville é um dos meus livros preferidos de sempre na literatura mundial e que nos deixa muito pensar até nos deixa perceber o que é que é inteligência e o que é que é estar no mundo porque no fundo é a história de um personagem que um belo dia ele é copista num escritório de advogados e um belo dia no Wall Street em Nova York e um belo dia decide não decide que já não que prefere não fazer nada tudo aquilo que lhe é dado a fazer ele prefere sempre não fazer essa ideia de não vontade essa ideia de preferir não preferir não eu acho que deixava esta ideia para a máquina algumas lições da filosofia para outras áreas claro que sim claro que sim é o que eu lhe digo a filosofia é uma caixa de ferramentas e se nos deixarmos contaminar pela filosofia se nos deixarmos que a filosofia pelo menos a forma como eu faço filosofia a forma como eu estou na filosofia e a filosofia com que eu me identifico porque também é verdade que há vários tipos de filosofia há filosofia mais analítica por exemplo ou até mesmo diria até mesmo mais clássica mais abstrata mais tem-se que fica só pelos livros há filosofia assim que fica realmente como uma vontade de só fazer sentido ou metalinguisticamente ou não mas eu não não me encaixo nessa filosofia eu gosto da filosofia que faz sentido na vida concreta na vida real aquilo aliás que eu falei do Deleuze e do Gattari eu vejo isto na minha vida completamente vejo isto na forma como como eu existo vejo isto na forma como me relaciono com por exemplo com a minha família e com os meus amigos a forma como amo as pessoas que amo a forma como lido com com as adversidades por exemplo do mundo a forma como tudo isto se aplica quer dizer se pensarmos pegando ainda na ideia de pensamento como risoma quer dizer se nos deixarmos invadir por esta ideia de pensamento como tendo essa essa capacidade de ir para lá da lógica das lógicas sempre formais e de podermos desconstruir essa ideia de lógica formal e sermos no fundo essa ideia de pensamento como um campo puroso aberto a encontros aberto ao acaso aberto até a parvoíces para pôr assim numa linguagem mais corriqueira precisamente podemos ter uma experiência de vida muito mais intensa e muito mais conectada com o mundo e com a natureza e com os outros Terminem as perguntas Muito obrigado